Música Comecei a usar pra esquecer desse problema. Fugi de casa. Meu pai chegava bêbado e me batia muito. Eu queria sair dessa vida. Meu sonho é estudar, ter uma casa, uma família. Se fosse mágico, não existe a drama, nem a fama e nem a polícia. Música Aquele moleque sobrevive como mando dia a dia Tá na correria, como vive a maioria Preto desde na sexta, escuro de sol Eu tô pra ver ali igual, no futebol Sair um dia das ruas é a meta final Viver decente, senter na mente o mal Tem um instinto que a liberdade deu Tem a malícia que cada esquina ateu Conhece puta, traficante, ladrão Toda raça, uma parte alucinada e nunca invasou Confia neles, mais do que na polícia Quem confia em polícia? Eu não sou louco A noite chega e o frio também se demora E a pedra ou consumo aumenta a cada hora Pra aquecer ou pra esquecer Viciar, deve ser, pra se adormecer Pra sonhar, viajar, na paranoia, na escuridão Um poço frio de lã, mais um irmão Não quer credecer, seu objetivo do passado E vergonhar, se aos 25 tem chegado Queria que Deus ouvisse a minha voz Então só nasce aqui no mundo mágico de olhos Deus ouvisse a minha voz O mundo mágico de olhos Deus ouvisse a minha voz Um dia ele viu a malandragem com um bolso cheio Pagando a rodada, risada e vagabunda no meio A impressão que dá é que ninguém pode parar Um carro no portado, sol no talo Lume na estrada, eles gostam Só bagaceira só, o dia inteiro só Como não ganhou dinheiro vendendo pedra e pó Moleque zoro no pescoço a custa de alguém Uma gostosa do lado pagando pau pra quem? A polícia passou e fez o seu papel Dinheiro na mão, como opção a novo céu Divida agitada em gente pobre tem Periferia tem, você conhece alguém? Moleque novo que não passa a dos doze Já viu, viveu mais que muito O homem de hoje vira a esquina E para em frente uma vitrine Se vê, se imagina na vida do crime Dizem que quem quer serve o caminho certo Ele se espelha em quem tá mais perto Pelo reflexo do vidro ele vê Seu sonho no chão se retorcer Ninguém liga pro moleque tendo um ataque Foda-se o que morrendo essa porra de craque Relaciona os fatos com seu sonho Poderia ser eu no seu lugar Nas duas uma eu não quero desandar Por aqueles mano que trouxeram essa porra pra cá Black Media O que é 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 Obrigado.